Audi TT 2018 estágio 2 aqui no Caio de Carro. Hoje temos 300 cavalos e 51 quilos de torque para brincar. Tiago, liga o TT por gentileza. Olha o barulhinho dele. Dá uma pisada. Que barulhinho que é, barulhão. Mais uma, Tiago. Pops and bangs. É o que temos aqui. Mais aquele laute por gentileza, Tiagão. Caramba, cada troca é um tiro. Olha a reduzida. De frente agora com o Audi TT 2018, aqui temos a terceira geração. Que foi comercializada no Brasil aí, nos anos de 2015 a 2018. Aqui então temos na nossa frente o último ano dessa geração que marcou o nosso país. Esse cupê de porte médio tem 1.335 quilos, usando aí a plataforma MQB, compartilhada com Golf MK7 e outros carros do grupo Audi Volkswagen. Temos esse aerofólio eletrônico que controla, que é controlado no painel. Essa unidade tem estágio 2, recebendo aí 300 cavalos e 51 quilos de torque. O motor é o 2.0 EA888, que originalmente tem 230 cavalos a 4.500 rpm e 37.7 quilos de torque aos 1.600 rpm. Esse carro é tração dianteira e usa aí o câmbio de dupla embreagem de 6 marchas. O 0 a 100 desse foguetinho tão pequeno, original é de 5.9 segundos. Mas aqui deve ser bem menos. Quando original, a Audi declara que esse carro tem uma velocidade máxima aí de 250 km por hora, mas nesse projetinho azul deve ser bem mais. Esse carro usa aí uma roda aro 19-245-35, entregando também um porta-malas bem pequeno aqui atrás de apenas 305 litros com um tanque de combustível de 50 litros. Indo agora para o interior, a gente percebe que o habitáculo é totalmente voltado aí para a experiência do motorista. Por exemplo, a câmara de ré, repare, ela é logo aqui no centro. E o habitáculo é bem justo, oferecendo conforto para apenas duas pessoas. Aqui atrás, olha o espaço, é para crianças sem pernas, né? Ou animais de pequeno porte. O Audi TT, ele é bem baixo, eu estou aqui em pé. E para entrar, exige um pouco de sacrifício. Esse carro tem downpipe, filtro e remap. Eu vou desligar aqui, para que a gente ligue e observe os detalhes dessa máquina. É, é até silencioso. Colocar o câmbio no N. Vamos selecionar o modo de condução. Vamos colocar no Dynamic. Exato. Agora, com o câmbio no N, vamos dar uma pisadinha. Aqui, deixa eu dar um zoom para você ver melhor. Olha a pipocada. Que dá, puta. Puta não, fruta que me pariu. Que pipocada. Isso dá para ouvir a turbina, ouça bem. Antes de pipocar a turbina, assovia. Que da hora. Eu gosto muito do Audi TT. E aqui, cheio de lagartas. Garantido um cheiro muito bom. Nesta fera, nós vamos conhecer o motor. Antes de abrir o carro, olha só. Eu estou na minha posição de dirigir. E olha como é a minha visão. É bem estreita. Olha como o teto é bem curto. O espelho retrovisor está logo aqui. O acabamento do teto preto. E olha só o espaço. Minha cabeça não passa aqui não. Eu sou bastante cabeçudo. Acabo batendo. Aqui embaixo. Para você ter mais atenção. Temos um porta objetos. O freio de mão eletrônico. Aquele negócio. O start stop. Que é para funcionar. Controlar. Aqui. Você. Comanda o painel. Nessa bolinha. Os botões de navegação. O câmbio. A partida. E o rádio. Aqui para desligar os controles. Drive select. E o sensor dianteiro. Quer ver o motor desse carro? Vamos ali descobrir. Agora aqui com o capô aberto. Vamos reparar a parte de preparação. Que deixou esse foguete. Com 300 cavalos. E 51 quilos de torque. Temos um filtro intake. Aí. Da marca KN. Aqui atrás. Com certeza deve estar um downpipe. E o remap. Na parte mecânica. Foi feito pela One Performance. Aqui de São José do Rio Preto. O que mais me encanta nesse carro. É toda vez que eu olho. Eu percebo que a altura dele é bem baixa. Seduzindo aí. O olhar. Por essa cintura. Rebaixada. Agora eu quero andar nele. E ver quão divertido é. Bora lá. Bom. Bora ligar aqui. O TT 2018 estágio 2. Acabou no D. Para cá vai para o manual. Vamos deixar no D. Drive Select. Opa. É aqui não é? É. Está certo. Para baixo. Para baixo. Mais. Efficiency. Comfort. Auto. Dynamic. Beleza. Fechar o vidro para não dar vento. Fica ligado. Deixa no mínimo para não pegar o vento do ar. Isso. Você trocou as molas? Colocou o ABAC? Está tudo com o ABAC. Como é que aumenta a visão aqui do VU aqui? Ai ficou mais durinho hein? Ficou mais durinho. Só que ele está pulando mais também. É. Os pimpôs. Se você jogar no manual. Ah. A hora que ele tiver muito tipo 6.500, 6.700 giros. E ele troca sozinho viu? É. No manual? É. No manual. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não corta. Então para você não bater duas marchas. Ah. Entendi. Nossa. Responsível hein? Bom né? Não tem delay de acelerador. O pessoal tirou o máximo que deu de delay na hora. É. Nossa. Sem delay nenhum. Deixa eu dar uma pesadinha aqui. Nossa. Caramba. Divertido hein? Legal né? Nossa cara. E tem chão hein? Achei que ia distracionar muito mais. Um GTI aqui distraciona muito. Esse pneu tá careca. Pois é. Não tá grudando tudo né? Não. Vou fazer mais uma vez pra vez aqui que eu gostei hein. Vamos lá. Apesar tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que gostoso Thiago. Nossa você tá com um brinquedão. Um canhão. Um canhão. Caramba. Eu vou ali no final da reta pra filmar você acelerando. É aqui que ele emociona né? É. Esse alívio que ele dá no final também é gostoso né? Quando você tira o pé. É muito legal né? Vamos fazer o balão aqui de novo. Tem manhã de ré. Tem sensor dianteiro de estacionamento também. Olha o bombeiro. Olha o bombeiro. Você vê que aqui dentro não deu ressonância. Não deu ressonância nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Acabei de conhecer então esse incrível Audi TT 2018 estágio 2. Um brinquedão muito mais divertido que Golf GTI de mesmo ano e também estágio 2. A tocada aqui é muito mais leve. O brinquedo é na mão. A sensação é como se fosse um kart. E eu acredito que tenha muito mais frente em curva do que um Mini Cooper JCW por exemplo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com os amigos. Te convido também para conhecer os outros vídeos aqui do canal Caio de Carro e assim você acompanhar esse meu trabalho. Tamo junto. Obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!